Que bom ter você aqui em mais um vídeo. Preparei com muito, muito amor só pra você. Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. Programado o nosso DNA é a perda do cabelo. E o intermediário é DHT, Diarydron Testosterone. Você é macho demais. Que bom problema, né? Então, gente, na verdade, só duas maneiras, ok? Que você, quimicamente, farmacologicamente, você pode controlar essa queda de cabelo. Minoxidil, que é um creme. Então nós atacamos o problema de todos os lados. Na medicina, sempre assim. Antibiótico tópico, antibiótico sistematicamente tomado. Antibiótico da aveia. Atacamos de muitas direções. Mesma coisa do cabelo. Minoxidil, ok? As companhias do Brasil colocam nomes bonitinhos, mas estou falando o nome químico, que é o nome internacional. Minoxidil, ok? Minoxidil. M-I-N-O-X-I-D-I-L. Minoxidil. E é um creme que você coloca no cabelo, ok? Agora, o único medicamento que foi demonstrado, tem muito papo lá fora, mas nós usamos, médicos, usamos a ciência. Se não é demonstrado pela pesquisa, não falamos, não usamos, não seguimos, ok? Demonstrado pela pesquisa, é finasterida. Cada aparelho tem um nome bonitinho em cima, ok, não importa. Mas o nome químico é finasterida, ok? Então, pergunte para o seu dematólogo, uma prescrição. Isso é prescrição. E todos funcionam naquele DHT, na raio do testosteron, bloqueando, porque ele vai deixar o pelo fininho, o cabelo fininho, e vai causar uma atrofiação do folículo, ok? Importante, vamos controlar o stress, porque aquela alopécia universal, que até perde a sobrancelha, perde todo o cabelo do corpo inteirinho, autoimuno aí, e cogitado, muito médico, que começa com o stress. Até aquela alopécia areata, alopécia significa calvície, alopécia areata, graças a Deus é latim, né? E você perde cabelo em área, você já viu pessoas assim, com buraco, sem cabelo do lado ou em cima. Também é autoimuna. E o que é que os médicos apontam como causa? Claro, trigo, sempre, né? Sempre trigo atrás dos problemas autoimunos, sempre trigo, né? E do outro lado, stress. Então, vamos rir um pouquinho de nós mesmos, como o Ray mesmo faz. Eu, meu pai, calvo. Meu irmão, calvo. Meu tio, calvo. Meu avô, calvo. Todo mundo calma, minha família. E o Ray, eu sei que você pensa que é peruca, peruca, mas peruca não fica grisalha. E sou eu, porque eu segui os segredos que eu estou contando para você. Ok? Então, próxima vez, com mais temas médicos, com muito humor e muito amor.